Eles já estão no pódio, resta saber qual a cor da medalha. O Brasil enfrenta o Irã neste sábado, na final do Futebol de 5, modalidade para atletas com deficiência visual. E para vencer, eles contam principalmente com a torcida brasileira. Isso pra gente é mágico, ouvir a vibração, ouvir o grito de gol da arquibancada, é realmente uma sensação maravilhosa. Todos os jogadores da seleção brasileira de futebol de 5 são apoiados pelo Bolsa Atleta, um patrocínio dado pelo Ministério do Esporte aos melhores colocados em cada modalidade. Auxílio que, segundo eles, ajudou o time a chegar à final. O atleta não se resume apenas à dedicação, à vontade, à raça, ao querer estar competindo. Ele precisa, sim, de uma manutenção. O Bolsa Atleta foi fundamental, inclusive em relação à evolução dentro de cada modalidade, dentro do desempenho individual de cada atleta. Desde que o futebol de 5 se tornou uma modalidade paralímpica em Atenas 2004, a seleção brasileira nunca perdeu um título. Na verdade, nunca perdeu uma partida sequer em Paralimpíadas. Mas, apesar de favoritos, os jogadores prometem chegar à final com a mesma concentração. Tem que entrar muito concentrado. São 50 meninos ali que vão decidir essa medalha de ouro para a gente.